E como é que tá isso no Brasil aqui? Tá muito assim, tipo... A galera... Eu vejo que tem... Deu um boom, né? Tem muita gente querendo fazer e tal, montando carro pra fazer, mas uma coisa é querer fazer, uma coisa é fazer, né? Profissionalmente isso. Não, eu tô no Drift, se não me engano, faz de 11 a 12 anos já. Eu comecei no profissional com 17, hoje eu tenho 29. E o Drift, assim, na minha época era um pouco difícil. Tinha pouquíssimos pilotos e eu ao longo desse tempo, assim, vi um crescimento muito grande. Um crescimento muito grande, assim... Eu acho o Drift um esporte bem fácil. Então vamos dizer assim, o Drift começou depois do Velozes, praticamente. Então... Ganhou muita força aqui no Brasil depois do Velozes. Ou já tinha antes alguma coisa? Já tinha antes no Japão, que é um esporte que foi criado no Japão. Ele nasceu no Japão, né? Se eu não me engano, meados de 90... Eu não sei muito, assim, da história da raiz mesmo, mas nessa época, assim, o Drift ganhou muita força no Japão. Foi crescendo, crescendo. E aí depois foi expandido, né? Estados Unidos e depois Europa. Aí depois veio pro Brasil. Aí o Brasil foi engatinhando, como sempre, né? Em tudo. O Brasil no automobilismo vai engatinhando, engatinhando, até a gente conseguir uma forma legal. Hoje tá muito evoluído. Em comparação a 10 anos atrás, meu, hoje é surreal. O tanto de piloto que tem. Na minha época, pra você ver, o grid, a gente formava grid, assim, de 22 pessoas, 25 carros. Hoje tem grid de 50, 50, 60 carros. Caraca, mano. Então evoluiu muito, muito, muito. É, assim, assustador. E os carros também evoluíram bastante? Os carros evoluíram muito. Os carros, eu acho que assim, a parte que mais evoluiu, na real. Porque hoje, pra você competir mesmo, tipo, porque o drift é uma modalidade que você ou tanto pode competir, ou você pode apenas brincar. Você pode ir num evento que tiver em Aldeia da Serra, que tem bastante aqui próximo da gente, né? Então você pode montar um chevetinho, algo básico, vai lá e fala, meu intuito do drift é só brincar. Então você vai lá, brinca, se diverte, se desestressa. É igual você fazer uma arrancada, arrancada também tem níveis, né? É. Você pode fazer o racha de Interlagos, que na época era o racha de Interlagos. Ah, mas dá muita apelação os caras agora, né? É, então. Os caras tão levando uns canhãozão de mil cavalos lá, e você chega lá com o seu golzinho de rua lá, toma zapeco. É, então. Eu comecei na arrancada, eu comecei a gostar muito da arrancada, contando que um dos primeiros carros meus foi uma Paraty, uma Paraty quadrada, 86 turbo. Corri lá em Interlagos, na reta de Interlagos. E, meu, na minha época que eu já cheguei, a minha era carburada, igual o seu gol, carburada com turbo simples, a Biagio, coisa simples. Cheguei lá e falei, ah, acho que eu vou conseguir um negócio legal aqui. Então você sempre foi o cara da velocidade. Só passei isso um pouco. Sempre. Desde os nove anos de idade que eu aprendi a dirigir. Aí foi só fazendo algumas porcarias aí. Não na rua, gente. Não pode ir na rua. Sempre na pista.